BAC De volta com mais ofertas da BAC Veículos, já anote o WhatsApp da BAC. 974039622 E a BAC também está nas redes sociais. Curta a página da BAC Veículos no Facebook, sempre com ofertas imperdíveis como essas. Dá uma olhada no Siena 1.02008, entrada mais 48, parcelas de 579. Impecável tá essa ideia, atrativa. 1.4 2011, com apenas 73 mil quilômetros, completa. Entrada mais 48, parcelas de 699. Carro compacto e excelente é o March 1.0 2012, entrada mais 48, parcelas de 569. Palio, quatro portas, 1.0 2012, completo. Entrada mais 48, parcelas de 699. BAC Veículos, vamos passar o endereço, Deise? Avenida Princesa do Oeste, 1.380 e 1.890. E acesse bacveículos.com.br. Tem também o WhatsApp da BAC. 974039622 Bolsa do Automóvel de Campinas. Vem pra cá! BAC BAC 1.5